São vários computadores distribuídos pelos acervos nos quais é possível fazer pesquisas, acessar e-mails, ler periódicos e efetuar estudos de ensino à distância, entre outras atividades educativas e culturais. Para usufruir deste serviço, basta apresentar a carteirinha da biblioteca ou RG, que dará direito de uso do computador por uma hora, renovável por mais uma hora, caso não haja outros usuários aguardando para utilizá-lo. Os acessos são monitorados e há a presença de filtros para evitar acesso a sites impróprios e com restrições legais. Estão bloqueadas também páginas de jogos e redes sociais. Os computadores estão disponíveis durante todo o horário de funcionamento do espaço, que é de segunda a sexta, das nove da manhã até às seis horas da tarde, sem fechamento para o almoço. A biblioteca funciona no Complexo Cultural Giovanni Pedro Mazini, em Olarias, ao lado do Conservatório Maestro Paulino. O telefone para contato é 042-3901-1846.